Bem, atualizações automáticas, ou seja, integração automática com RP, atualizando o preço e a descrição ou imagem em tempo real. Então imagina que o produto vai ter alguma alteração e muitas vezes o seu fornecedor e o meu fornecedor, eles avisam depois que aconteceu a alteração do produto. Muitas vezes demora-se muito tempo para o marketplace alterar essa descrição. Então quem está começando com o marketplace tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele pode estar vendendo um produto que não tem as mesmas especificações que você tem em estoque e pode chegar a um produto errado para o nosso cliente. Eu estava conversando com um dos maiores fornecedores nossos e o pessoal de pesquisa e desenvolvimento comentou o seguinte, que existia um produto que teve uma alteração e o próprio pessoal do fabricante só ficou sabendo depois que o produto já estava no mercado. Quer dizer, se internamente o fornecedor muitas vezes não se... os departamentos não se comunicam, a comunicação para nós muitas vezes chega atrasada também. Isso é um ponto de atenção realmente para quem está começando ou já está no marketplace e tem algumas alterações nas características dos produtos. Pois bem, imagens também, que muitas vezes existe a necessidade também de alterar, seria muito fácil se tivesse também essa integração, porque hoje a integração que nós temos é uma integração só de pedidos e não a integração de produtos e descrições. Isso acaba sendo feito na maioria dos marketplaces de forma manual. Bem, o prazo de match do catálogo de produtos do seller, que seríamos nós, as lojas que estão no marketplace. O tempo de aprovação hoje nós sentimos que é muito extenso. Os marketplaces, eles têm, lógico, a prioridade que eles precisam colocar de acordo com o negócio deles, aquilo que faz sentido para o negócio. Porém, muitas vezes, eles não sabem a dimensão e as possibilidades, a oportunidade que o nosso produto tem no negócio dele, até porque eles não conhecem. Eles querem vender aquilo que eles já conhecem. E muitas vezes querem colocar produtos que são mais conhecidos no mercado e deixam de colocar novidades. Então, muitas vezes você perde o time do lançamento do produto, pela gama de quantidade de produtos que os grandes magazines enfrentam. E, de novo, eu reforço. Por isso que é muito importante nós, médios e pequenos, nos fortalecermos em troca de catálogo de produtos também. Porque aí essa questão pode ser melhor resolvida. E é uma dificuldade hoje com os grandes magazines. Bem, produtos personalizáveis, como eu disse, aqui tem um outro exemplo, que são camisas de futebol. Quem vende camisas de futebol dentro de marketplace, na maioria deles, possivelmente não vai conseguir fazer algo com uma personalização. Ok. Aqui está um grande ponto de atenção. Conciliação de pagamento. Isso é algo que, na maioria dos lojistas que eu converso, troca experiências, tem sido realmente um gargalo. Depósito versus pedidos. E alguns marketplace não são discriminados os pedidos que compõem o depósito que eles realizaram na sua conta corrente. E aí você fica lá igual louco, fazendo um trabalho manual para conciliar os pagamentos. Isso gera realmente um estresse no departamento financeiro, gera um trabalho operacional muito grande para você estar conciliando esses pagamentos. Isso é um problema grande que ainda não foi solucionado de forma automática. É feito de forma manual. Bem, notas fiscais também, quando vem a comissão. O marketplace manda a nota fiscal de comissão, para justificar a comissão que foi retida. E, de certa forma, também existe uma dificuldade muito grande, porque nós vendemos, por exemplo, desde o mês de julho. Fechou-se o mês de julho, agosto teria que vir, ou quinzenalmente teria que vir a nota fiscal da comissão. Muitas vezes a comissão que está vindo é do outro mês, ou vem a imparcial, ficam dois meses para trás. Isso realmente gera um controle manual e um descontrole, muitas vezes, no departamento. Então, devemos ter muita atenção. Nós podemos estar perdendo dinheiro, ou está vindo dinheiro indevido também, que eu acho difícil de acontecer. Ninguém deposita dinheiro a mais na nossa conta. Mas o inverso pode acontecer e temos que tomar cuidado. Obrigado.